O diálogo passou por temas muitas vezes polêmicos, como cotas em universidades e concursos públicos, a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho e direitos. Como um alerta à sociedade, a música Quebrando as Correntes, composta pelo estudante Maxwell, retrata a realidade de milhares de crianças e jovens pelo país. Dia e noite, noite e dia, inferno, domo e verão, uma casta todo, seu semblante, nos olhos, a humilhação de quem não teve escolhas, do seu próprio caminho. Ele reza e implora a Deus para mudar o seu destino, mas o mundo joga as cartas sem dó e nem perdão, sem escola e nem preparo, só sobra a exploração de seus princípios humanos. O RAP garantiu a Maxwell o prêmio Anamatra de Direitos Humanos neste ano, na categoria Trabalho, Justiça e Cidadania. Maxwell, como é que foi a criação dessa letra, né? O que que te inspirou? Qual foi o momento que você sentou assim e começou a escrevê-la? Bom, tudo começou com o programa TJC indo visitar o meu colégio, que através do trabalho deles, eles acabaram nos propondo, sabe, a gente elaborar algum projeto explicando o que que a gente tinha entendido, porque foi assim, eles visitaram o nosso colégio e eles deram palestras sobre determinados assuntos, e entre eles estava trabalho infantil e trabalho escravo. E no final dos encontros, eles nos lançaram um desafio de fazer alguma coisa criativa explicando o que que a gente tinha entendido sobre esses temas. Foi aí que veio a ideia, pô, eu poderia fazer alguma letra, porque desde aquele tempo eu já escrevia, mas eu nunca fui de divulgar esse meu lado artístico. Então, nessa oportunidade, eu acabei escrevendo uma letra sobre trabalho infantil e trabalho escravo, e no dia do encontro que a gente tinha que apresentar, eu fui lá e cantei, e o pessoal gostou. Bom, a gente está num momento muito importante no país, né, de eleições, né, e o que que você espera do resultado dessas eleições nesse sentido, né, no sentido do trabalho escravo, da exploração infantil? Pessoalmente, eu espero que, independente do vencedor, eu espero que essas desavenças, essas coisas que acontecem ainda hoje, elas mudem completamente, porque é uma coisa que não é de hoje, sabe, passa anos, tipo, não muda as coisas. Eu espero que ocorra uma mudança finalmente, independente, sabe, porque é o trabalho deles, sabe, eles têm que mudar o nosso país. Nossa proposta é essa, né, que o judiciário esteja de portas abertas à comunidade, e que aqui a gente consiga promover os debates que sejam do interesse da comunidade. O professor espanhol da Universidade Pablo de Olavide, de Sevilha, falou sobre a subordinação e a exclusão impostas às pessoas ditas como minoria. Ele afirma que essas condições são reflexos dos privilégios de muitos. Quando a gente fala da subordinação e da situação de inferiorização, a situação que isso leva, né, tem o seu reflexo no racismo, na discriminação, na homofobia, na intolerância religiosa, né, essas práticas são, tem uma experiência socio-histórica nos países, e no Brasil tem essa prática, foi construída, né, quando se constrói uma nação, se constrói em contexto que é do senso comum e o que é estranho e que tem que estar fora, tem que estar excluído. E o que é curioso que a gente tem que ter em conta é que nesse debate, não somente a gente tem a, ou perceba a situação de subordinação, mas sim também, e que é importante a gente entender que essa situação leva a uma questão de manter os privilégios e o status social. O professor defendeu a legitimação dos direitos já adquiridos como um bem a toda a coletividade. A gente muitas vezes acaba desconectando os direitos da sociedade, né, a gente acaba achando que uma vez conseguido alguns direitos, né, e uma vez, inclusive, as pessoas acabam entendendo que alguns direitos foram dados presentes, né, foram uma concessão institucional, né, não percebemos o direito como processo de luta, porque muitas vezes a gente tem que entender que esse processo de luta, ou esse recorte de direito vai ser para as pessoas que são já excluídas, as pessoas que não têm acesso hoje em dia aos direitos básicos na sociedade, mas sim, se a gente começar legitimando certos recortes no direito, a gente legitima recortes para todos os âmbitos da sociedade, além daqueles que são já, daquelas que já são excluídas. Então, assim, entender que esse processo de luta que começou faz tempo, né, no ganho de direito, né, os direitos de conselho com as lutas de humanos sociais, dos sindicatos e da magistratura e várias partes da sociedade que participam nesse processo de luta, devem continuar. O projeto Diversidade na Tristeza busca dar visibilidade para temas que envolvem gênero, raça, etnia, orientação sexual e de pessoas com necessidades especiais, além das relações sociais. A ideia é que a comunidade se sinta em casa no foro. Em algumas dessas ações a gente pauta, então, basicamente, uma vez por mês vamos ter algum evento grande aqui, mas também a gente gostaria de ser pautado pela comunidade. A gente sabe que é um diálogo um pouco difícil no início, há uma desconfiança, vamos dizer, da comunidade, especialmente a comunidade mais vulnerável, não tem uma imagem muito boa do Poder Judiciário e do que lhe produz, e a ideia é a gente poder, em alguma medida, amenizar isso, até reverter isso, e abrir esse diálogo com a comunidade. Então, nós temos esse prédio maravilhoso, e acho que ele pode servir à comunidade de muitas formas. Evidentemente que a gente continua atuando como juiz, como juíza, mas acho que a gente pode pensar mais nessa perspectiva de fomentar a cidadania.